Fala, Félio! Let's together! Mais um review na Motosprint, dessa vez, jaqueta custo-benefício, Revit! Você está de brincadeira comigo? Revit, filho! Revit Eclipse! Acompanhe esse review! Félios, antes de falar dos detalhes da jaqueta, cores, preta, cinza, marrom, inclusive essas são femininas, então tem masculina e feminina. O negócio é o seguinte, custo-benefício Revit, eu não tenho mais o que falar, não sei mais o que falar para você. Vamos apresentar a jaqueta, isso aqui, entra no link e vai ver o preço da jaqueta, é uma Revit, filho! Se você achar uma jaqueta mais barata que essa, Revit, Rick, Richarlison, é outro nome, mas não vai ser Revit. Então isso aqui é para você usar dia a dia de verão. Então, vamos lá para o detalhes. Tecido mesh, você vê que ele é bem perfurado, que ajuda na transpiração e ventilação da jaqueta. Interno também, mesh diferente, com uma trama mais suave. Preparado já para protetor de coluna C, soft. A etiqueta antigamente vinha aqui, agora ela está interna. Nesse caso, eu falo no tamanho 5. Duas alças aqui, para você encaixar na calça com elastano. Bolso com velcro. Um tecido flisse aqui na parte do pescoço, para ficar confortável. Por fora, dois bolsos na parte da cintura, que não são impermeáveis. Ajuste na cintura com velcro, para você deixar como você preferir. No punho, velcro. No braço, botão com dois pontos. Proteção, tanto do braço quanto do ombro. Kinox. Kinox aprovado pela Comunidade Europeia. Excelente, bem anatômica. Poliéster 600D, bem resistente para impactos. Construa dupla, não é impactos. Na verdade, seria o esfrega, o impacto, quem vai fazer é o Kinox. A parte de trás, você tem o símbolo da Revit, refletivo. O tecido PWR, mesh. Poliéster. É uma jaqueta com detalhes mais neutros, vamos dizer assim, para você usar em qualquer situação. Concluindo mais um review, Revit Eclipse. Essa jaqueta aqui, é aquela jaqueta para uso urbano, dia a dia, confortável, leve e da marca Revit, renomada. Então, excelente custo-benefício para você que quer estar com uma jaqueta de ponta. Espero que você tenha gostado. Você que pediu jaqueta no precinho, no precinho com marca, está aí. Felho, aguardo o próximo review. Let's Together. E se você achar que essa aqui ficou cara, aí eu vou ter que ir para a Holanda e discutir com o pessoal da Revit. Não vai ter jeito. Feliz, nossos prints. É nóis. Ah!